AQUI POSTO DE COMANDO DO MOVIMENTO AS FORÇAS ARMADAS As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de escolherem as suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperemos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que alutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante a expressão preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração, que se deseja sinceramente desnecessária.